Mas o conselho que Deus está enviando é para algum que é muito forte e que hoje está se sentindo fraco. Lembra dos teus dias passados e lembramos dos nossos dias passados. Quanta vitória a Deus deu. Quantas vezes a mão do Senhor apareceu. Quantas vezes vencemos. Quantas vezes dormimos sem condição e acordamos libertos. Quantas vezes o homem forte acabou a força dele. E agora, onde vou? Cadê a força? O Senhor traz claramente para mostrar para o homem o que ele disse para os discípulos. Sem mim, nada podeis fazer. A minha força, a tua força é a minha força em ti. Se o irmão crê que Deus te dá força, serás forte. Se recebemos a palavra, como o Senhor já deu pela fé, a tua força será maior. A pregação da palavra é isto. O que os irmãos ouvem é a voz que está se falando. Mas quando entra no teu coração, não é a voz de quem fala. É a voz de Deus. Porque você não crê no que o homem prega. Aceita, recebe. Mas só o que você está recebendo é a palavra de Deus. Aleluia. Paulo falou. Eu fui até vós, ô Tessalonescente. E vocês me recebiam. Eu como um anjo. Pregando, ensinando. Vocês sabiam que era eu. Mas vocês recebiam como palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos irmãos, o conselho desta palavra é isto aqui. Não é muita coisa. É para os fortes que estão querendo deitar. Aleluia. É para aqueles que dizem, chegou ao fim. Senhor, modesta palavra, como falou para Elia. Levanta, come, bebe. Porque muito comprido é o teu caminho. Aleluia. Muito comprido é o teu caminho. Ainda até Elias, quando saiu dali, o Senhor lhe deu uma mensagem para ele ir no Monte Oreb. E ali esperou, veio fogo, veio vento, veio terremoto. E depois apareceu o Senhor para ele, vai aqui e passa lá na casa de Abel Meola, lá onde está Eliseu, em Abel Meola. Ele disse, umge Eliseu, por profeta no teu lugar, ele estava lavrando terra com os bois, as juntas de bois, se não me engano, eram quatro juntas, ou oito juntas de bois, que ele lavrava a terra. Elias chegou, ele chegou, ele veio, hoje o Senhor te faz profeta em Israel. Ele veio, hoje o Senhor, o Labrador, o Labrador, o Labrador, o Labrador. O profeta, o profeta, o profeta, o profeta, que estava se desanimando, foi ungir um para o rei do lugar. E no lugar, lá, coloca aquele lá, o filho de Nisse, é de Saúl. Coloca como um rei, se alguém escapar da espada desse outro, pega isso, aquilo. Elias, eu vou fazer uma limpeza em Israel. Glória, o nome santo do Senhor, é a palavra. Irmã, irmão. Até a gente recebe alguma notícia sobre a saúde, né? E a gente fica muito desanimado, e é natural. A pessoa deseja alguma coisa mais, ver na vida, alguns acontecimentos, alguma coisa no âmbito de família, uma formatura, um casamento, um milagre, uma conclusão de uma obra, e de repente vem uma notícia muito triste. Leva aquilo como uma pancada muito forte. Mas a pancada hoje é diferente. Deus põe esta palavra, que é um conselho para nós ouvirmos, dizendo, você é forte, mas está chegando no fim a tua força. Mas Deus, por esse santo conselho, então, aqui é uma coisa real que aconteceu. Falou com ele, é muito cumprido é o teu caminho. Se nós recebermos a palavra, ela se cumpre. Por que que a palavra tem poder? Ela tem poder para aquele que crê. Para aquele que não crê, não tem poder. Para um, a pregação não é nada. Principalmente para aquele que não crê. E principalmente para aquele que blasfema. Mas quem crê, creia, receba. Lembra da palavra que aconteceu com ele, é... Ana aí, ali, o sacerdote. Ela, o sacerdote falou para ela que ela estava triste, abatida. Ela falou, eu tenho chorado meus desgostos, minhas aflições. Eu tenho falado até agora. E depois o profeta, ou melhor, o sacerdote chegou perto dela. Mulher, faz assim. O Senhor, Deus de Israel, te conceda, segundo a petição que você pediu. Glória a Deus. Acabou. Só foi a palavra. Agora, aquela palavra. Aquela resposta. Aquele anúncio que chegou no ouvido dela. A criança que ela pedia, tem tempo da vida para ser gerada. E ela saiu dali. O que aconteceu? O seu semblante já não era mais triste. Glória a Deus. Aleluia. O teu semblante já não está mais triste. Glória a Deus. A palavra tocou na tua alma. Glória a Deus. A palavra tocou no teu coração, irmão. Então, o teu semblante não é mais triste. Lavou. Quando ela saiu dali. Lavou o seu rosto. Comeu. E bebeu. Esperou o tempo da vida. Pela fé, a criança nasceu. Menino foi desmamado. Levou no templo e disse. Pura este menino. E eu chorava. E este? É este. Chamou ele. E o seu marido, Elcana. E disse. Esta é uma mulher virtuosa. Tenha mais filhos com ela. Que ela é virtuosa. Aleluia. Glória a Deus. É o conselho da palavra. É o conselho da palavra. Não desanimemos. Esta vida é isto aqui, irmão. Hoje nós estamos contente. Oh, vida amargura. Oh, vida amargura. Oh, vida incerta. Deus não quer nós aqui. Para nós preparou um novo céus e uma nova terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não somos aqui. A nossa morada é no reino da glória de Deus. Glória a Deus. Aqui tem pão. Pão. Para aquele que tem fé, a palavra é um pão. Ora, para quem não tem fé, sei lá o que é. Mas quem tem fé, come a palavra que a palavra fala. Desejai o leite racional não falsificado para que por eles vá decrescendo. Então, a nossa alma se alimenta. Se alimenta daquilo que é do céu. Bem-aventurado quem, ouvindo a palavra, se reforçou com isto aqui. É uma palavra tão simples e tão conhecida. Mas vai sair força. Ainda vai chegar os dias. Ainda vai chegar os anos. E vai virar para trás e dizer. Eu não esperava chegar onde cheguei. E eu não esperava alcançar o que eu alcancei. Não esperava ver o que eu estou vendo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado.